Este é o Ant. O Ant gosta de subir e descer as escadas. Mas sabem do que ele também gosta? De fazer vídeos e de copiar. Sejam bem-vindos a um documentário que vos vai abrir os olhos e vos vai fazer perguntar Será que eu conheço o Ant? Este é... Olá, Ant. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Leo. Como sabe, tem havido alguma controvérsia sobre o assunto de copiar, não é? Sério? Ainda não me tinha percebido. Bom, qualquer maneira, está na altura de fazer a pergunta que todos querem ouvir. Sim, é grande. Não, não era essa a pergunta. O senhor copia o PewDiePie. Eu... não. O que é que está a fazer? É um Brofist. Explique-nos então como é que este fenómeno começou. Bom, eu... eu gravei um vídeo e... a partir daí foi uma bola de neve. O Ant sofre de um síndrome raro que afeta uma em cada sete bilhões de pessoas chamado copi... 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 Ó Zé, como é que esta merda se diz? Copiabolismo. Isto consiste em copiar todos os vídeos do PewDiePie. Boa tarde, senhor Nandinho. Boa tarde. Uma pergunta. Acha que o Ant copia o PewDiePie? Quem? Senhor Eiter. Acha que o Ant copia o PewDiePie? Claro que acho. O Thomas está na cara. Não, não está... Está na cara que ele copia, meu. Está na cara que ele copia. Então, mas porquê? Como eu disse, está na cara. Na barba, nos olhos. Ele copia tudo. Tudo. Mas não sabe esclarecer melhor? Epá, porquê? É assim, isto não vai ser que não me ponha isto no vídeo, por favor. Está bem? Sim, sim, está bem. É assim, eu gosto muito do Ant. Eu sei, eu acho que ele tem uma originalidade brutal, meu. E acho que ele realmente é uma inovação cá em Portugal. Mas, pá, há aqui uma moda que é dizer que ele copia. E como eu não tenho opinião própria, isso é um problema que eu tenho. Eu entro nas trends e tento também. E também sei que ele fica ali meio picado, por isso. Então, mas tem que haver alguma... O que é que está a fazer? Eu? Nada. Não, o senhor estava a copiar os movimentos que eu estava a fazer. O quê? Estava assim que eu vi... Oh, está a fazer de novo? O quê? Não, não. Se for assim eu vou-me embora. Não, desculpe, se for assim eu vou-me... Então vai admitir que me estava a imitar? Porra, mas porquê que toda a gente diz que eu imito tudo, meu? Pronto, continuando. Porra? Então diga-me, senhor José, o senhor acha que o Ant copia o PewDiePie? Bom... Epá... É assim, é o seguinte... O Ant... Ele é assim... Portanto... O Ant... Gosta... De... Então... Enquanto o senhor José Alberto justificava, eu apercebi-me. Mas quem é que está a fazer esta voz? E decidi então perguntar ao Ant. O Ant... Por acaso sabe quem está a fazer a minha voz? Eu... Eu acho que sou eu na edição. Mas será mesmo? Mas que é esta... Mas que é esta merda, pá? Mas que é isto? Tira esta merda daqui! Mas vai para curto-circuito, é? Peço desculpa por há bocado, senhor O Ant. Não há problema. Uma pergunta final, se não se importar. Força. Como chegou tão longe, se tudo o que faz é copiar o PewDiePie? Bom... A resposta é simples... Eu sou o PewDiePie! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do sketch, a divertir-me muito a fazer. Espero que também tenham gostado do vídeo em si. Mas já, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. E era só isto que eu vos queria dizer. No YouTube, há muita cópia. Sim, há muita cópia. Mas não é o meu caso. Vocês podem dizer que é, podem dizer que não é. Eu sei muito bem o que faço, eu sei muito bem a quem me inspira, e sei muito bem o que se passa por trás das cortinas do YouTube. Ok? Nós, YouTubers, temos sempre acesso a mais cenas que vocês, nestes casos. Por isso, pessoal, muito obrigado a quem me apoia e a quem me defende sempre que vê alguém a dizer que estou a copiar. Eu vejo-vos, eu vejo vocês. Filha de uma puta, eu não copia nada, vaza daí, cabra... Eu vejo, pessoal. E agradeço-vos por isso, por me defenderem e defenderem também a minha reputação, não é? De certa forma, a minha reputação. Quero que saibam que eu vos estou muito grato por tudo. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se assim, não se esqueçam de deixar o like e... Vídeo do PewDiePie. Bora lá. Ai, não, agora não é PewDiePie. Agora é Jackseptick. Bora lá. Anyways, pessoal, o meu nome é Wayne. Vejo-vos na próxima. Peace.